Olá a todos, muito boa tarde aqui para o pessoal que está participando aqui com a gente da nossa primeira edição do FF Tech Cities. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vi aqui, tava dando uma olhadinha o pessoal que tá entrando, tinha um pessoal que estava comigo no Bean Month nessas últimas semanas. Tô muito feliz de ver vocês aqui com a gente de novo. Pro pessoal que tá aqui participando pela primeira vez no evento da FF, sejam todos muito bem-vindos. Nós fazemos esse evento para vocês, né? Pra levar o conhecimento, pra levar informação pra vocês, pra vocês entenderem como que tá aí o nosso mercado de tecnologia, como que ele tá funcionando, trazer as novidades. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E hoje estamos aqui com um time de peso, né? Vamos dizer assim, um pessoal muito especial, né? Durante essa tarde que a gente vai passar aqui juntos hoje, vocês vão conversar, né? Vai ter aqui com a gente o Diego Faria, que é chefe de soluções, chefe de arquitetura de soluções e inovação aqui na FF. Também vamos estar com o Vitor Ali, que é ex-secretário municipal de infraestrutura urbana e obras da prefeitura de São Paulo. Também está com a gente o Pedro Soete, que é Technical Sales Manager da Autodesk aqui do Brasil. Também está com a gente o Marcos Romano, que, olha, vou ser bem sincera aqui, outros palestrantes não fiquem enciumados, mas o Marcos Romano, se tem um fã-clube da FF aqui, eu sou a presidente desse fã-clube pro Marcos Romano aqui com a gente, porque ele tá com a gente em todos os eventos, tá sempre participando e hoje ele tá aqui do outro lado, né? Então tô muito feliz que o Marcos Romano também vai estar com a gente, ele que é engenheiro da Secretaria Municipal de Habitação e também estaremos com a Carolina Braco, que é gerente de geoprocessamento da Diretoria de Inovação da PRODA. Então vai ter bastante coisa pra gente conversar aí nessa tarde e antes da gente já começar com as nossas palestras, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Que eu tenho aqui alguns recadinhos pra gente conversar e depois vamos dar início porque hoje a tarde aí promete, tá bom? Vamos lá então, compartilhando a tela com vocês, um pouquinho dos nossos palestrantes, né? O pessoal que vai estar aqui com a gente durante essa tarde e hoje a gente vai focar bastante aí em cidades inteligentes. Então, agora, logo na sequência, Diego Faria vai estar conversando com vocês, explicando o que que são de cidades inteligentes, né? Depois, na sequência, vai estar o Titorale, que vai estar falando sobre cidades inteligentes, a tecnologia, serviço de problemas de infraestrutura. Depois a gente vai ter um intervalo curtinho e aí na volta já vai estar o Pedro Soete falando sobre gel BIM aplicado a cidades inteligentes. Na sequência, o Marcos Romano falando do uso do BIM no Departamento de Projetos da SEAB. E, pra finalizar, a Carolina Braco, que vai estar falando sobre o uso do GIS na PRODAN e a busca de inovação para suportar soluções gel BIM, tá? Então, todo esse pessoal vai estar aqui com a gente hoje e eu vou estar aí o dia todo com vocês. Eu sou a Natália Magatti, faço parte da equipe de planejamento e controle, sou formada arquiteta e urbanista pela Universidade São Judas. Sempre tive aí um grande interesse, sempre fui uma entusiasta em modelagem 3D. Não sei se o Pedro Soete sabe disso, mas ele foi uma das primeiras palestras que eu assisti desse mundo BIM em um evento, né? Um dos dias do Autodesk Brasil. Então, se eu tô aqui hoje, o Pedro Soete indiretamente teve alguma influência nisso. Nem sei se ele tava sabendo disso, se não sabe, tá sabendo agora, Pedro. E aí, faço parte da equipe da FF Solutions desde 2018, participando da equipe técnica, dando auxílio em implementação BIM em diversas empresas, tanto de arquitetura quanto de infraestrutura no Brasil. E hoje eu também faço parte da organização Women in BIM, represento elas aqui no Brasil como Reginal Lead e faço parte da equipe de planejamento e controle, trabalhando aí diariamente no gerenciamento dos projetos da FF Solutions. E falando um pouquinho da FF, né? A FF tem aí diversos parceiros, um deles a Autodesk, também são os parceiros da Oracle, Adobe, Google Cloud e Esri. Junto com todo esse pessoal, nós trabalhamos em processos de implantação gel BIM, desenvolvimento de soluções, suporte técnico especializado. Então, eu sempre gosto de frisar esse ponto, né? Todos os nossos clientes possuem acesso à nossa equipe técnica. O mesmo pessoal que trabalha nas implantações, que trabalha no desenvolvimento de soluções, que trabalha dando os treinamentos, também auxilia os nossos clientes no suporte. Então, desde instalação até perguntas específicas, essas ferramentas, a nossa equipe técnica tá dando todo o apoio pra vocês. E também temos aí um destaque pros nossos treinamentos. Trabalhamos com treinamentos personalizados. Então, eu falo que sempre o nosso cliente vai receber exatamente aquilo que ele vai utilizar no dia a dia dele, né? Então, são treinamentos personalizados de acordo com a sua rotina de trabalho. E também temos os treinamentos na FF University, como eu mencionei no início, né? Ali no meu aviso. A FF University é uma plataforma EAD, aonde vocês possuem acesso aí para todos os nossos treinamentos e os nossos eventos. E, mais uma vez, né? Os mesmos técnicos que participam em todos esses projetos também são as mesmas pessoas que gravaram os treinamentos e estão lá disponíveis pra vocês. Convido a todos, pra quem ainda não conhece, dá uma olhadinha aí na FF University. E a FF, né? Ela tá aí no mercado de tecnologia há 26 anos e pra uma empresa tá todo esse tempo no mercado de tecnologia, tem que estar sempre se inovando, buscando aí as soluções mais inovadoras pra gente conseguir sempre trazer o que tá aí de mais novo no mercado pros nossos clientes, sempre com muita qualidade. Durante todo esse período, nós capacitamos mais de 5 mil profissionais, entregamos mais de 25 mil horas de consultoria, conquistamos mais de 1.400 clientes, nos tornamos uma referência quando o assunto é a implantação GeoBIM aqui no Brasil e conquistamos mais de 15 prêmios de destaque técnico. Tudo isso, né? Agregado à nossa equipe técnica, que é uma equipe multidisciplinar, composta aí por engenheiros, arquitetos, cartógrafos e geógrafos com pós-graduação e mestrado. Inclusive, um dos nossos técnicos, né? O nosso especialista de infraestrutura é o autor do livro do Silvio 3D, de 2020. Temos uma participação ativa em organizações nacionais e internacionais de disseminação BIM e empoderamento feminino. Então, fazemos parte do BIM Fórum Brasil, do Inredes, do Women in BIM, como eu comentei com vocês no início da apresentação. E o mais recente, nós estamos fazendo parte aí do Women's Empowerment Principles da ONU, que está mais voltado para as questões de empoderamento feminino. E também o Diego, que vai falar aqui na sequência, ele é o nosso arquiteto de soluções e inovação e ele também é expert elite aí com conhecimentos sólidos nas soluções da Autodesk. A FF, ela teve um crescimento e uma expansão muito significativo aí nos últimos três anos. Então, o nosso faturamento cresceu aí mais de 124% nos últimos três anos. Em 2020, é onde todo mundo entrou aqui nesse aquário, né? Como eu brinco, por conta da pandemia, nós crescemos cerca de 81% em contratação de colaboradores e hoje 71% dos cargos de liderança da FF são compostos por mulheres. A FF tem uma sede em São Paulo, mas hoje a gente já tem atuação nacional aí presente em diversos estados do país, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu vou pausar a minha tela aqui. E eu vou convidar o Diego pra estar aqui conversando com a gente. Deixa eu só liberar o Diego aqui, que agora que eu vi que eu saí falando e eu deixei o Diego preso. Agora tá dando tudo certo. Não, tô, tô liberado já. Tudo bom, Diego? Tudo bom, Nath. Obrigado pela apresentação aí. Muito bom. Então, tá com você. Fique à vontade aí. Deixa eu liberar. Tá liberado já pra você compartilhar a tela. Beleza. E, pessoal, enquanto o Diego compartilha, fiquem à vontade pra usar o nosso chat, tá? Interajam bastante por lá, mandem as perguntas. Durante toda a apresentação eu vou ficar de olho no chat. E aí, ao final de cada apresentação nós vamos ter alguns minutinhos pra perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade pra interagir por lá. Com você, Diego. Beleza. Tá aparecendo direitinho aí? Tudo certo. Bora lá, então. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aí no evento. Espero que esse repita o sucesso dos últimos aí. E também queria agradecer a todos os demais palestrantes aí que vão compartilhar um pouco aí dos seus conhecimentos e dos seus estudos conosco, tá? Fui incumbido aqui de fazer a apresentação introdutória e eu sempre gosto de explorar um pouco mais os temas num âmbito mais geral, assim. Principalmente temas que eu mesmo não tinha me aprofundado tanto ainda. Então, foi muito legal montar essa apresentação aqui pra vocês. Espero que seja legal aí o conteúdo, tá? Só pra me apresentar aqui brevemente, né? Meu nome é Diego Faria, eu sou graduado em Engenharia Química lá pelo Instituto Maior de Tecnologia. E ao longo dos meus 10 anos aí atuando com a implantação de BIM, acabei cada vez mais me envolvendo com a parte estratégica do BIM e, portanto, fiz até um mestrado lá na Poli com o professor Toledo, né? Minha linha de pesquisa foi em BIM, especificamente parte de contratação em BIM e não saí mais do mundo do BIM, né? Então, já participei de uma grande gama de projetos aí com clientes muito diversos e interessantes. Então, consegui juntar uma bagagem bem legal aí durante esse tempo. Já fui palestrante no Autodesk University Vegas, né? 2013, 2019 e agora peguei carona com a Natália aí esse ano também pra apresentar no 2021. Vejam nossa palestra lá também. E como a Nadia disse, sou também um expert elite, que é um reconhecimento muito legal aí do trabalho de evangelização e disseminação de conhecimento, né? Nossa apresentação hoje aqui vai ser bem breve, né? Mais pra introduzir o conceito. Então, vamos falar um pouquinho do que significam cidades inteligentes, né? Não dá pra falar de cidades inteligentes sem falar de IoT também, internet das coisas, então vamos explorar um pouco isso. E vou trazer alguns casos aqui, estudos de casos bem rápidos, só pra dar um panorama geral aí, porque o tema é de fato bem abrangente, né? Vamos lá. Então, começando aqui, cidades inteligentes, né? Aí eu queria abrir até com uma pergunta aí pra vocês refletirem, porque eu me fiz essa pergunta também, né? Primeira vez que você ouviu falar de smart cities e tal, o que você pensou, né? Ou se é a primeira vez que você está ouvindo agora também, né? O que você está pensando que é um smart city, né? Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, veio de cara, né? Bom, beleza, né? Chegou a hora agora, né? Prédio no céu, engarrafamento de carro voador, tô pronto, né? Robô que fala. Também uma visão talvez um pouquinho mais terrena, mas não menos tecnológica, né? Então, tudo interconectado, né? Tecnologia pra todo lado, sempre com essa questão muito centrada em tecnologia. Eu acho que isso acaba sendo uma constante aí, sempre que a gente fala de smart cities, né? Prende direto o tema em tecnologia. E, naturalmente, pra explorar mais aqui o tema, né? Pra preparar essa apresentação, eu falei, não, como bom engenheiro aqui, né? Vamos ver o que de fato é isso, né? Então, fui buscar algumas normativas pra tentar entender um pouco melhor qual que é o conceito, de fato, de smart cities, né? E encontrei aqui algumas ISOs, né? Que tratam justamente do tema. E queria destacar até a que eu vou falar aqui mais, né? Que é a ISO 37122, que ela traz indicadores pra medir o desempenho de cidades inteligentes, né? E nessa ISO 37122, né? Que é parte de uma outra ISO, né? Essa 37120, né? Que é indicadores de serviços urbanos, de qualidade de vida, né? A ISO 37122, ela traz, né? Essa definição aqui. É uma definição, naturalmente, né? Um pouco mais abrangente, né? Por ser uma ISO. Mas eu queria destacar alguns pontos aqui que me fizeram mudar um pouco a minha visão do que significa uma smart city, né? Então, aqui é uma tradução independente minha aqui, né? Do texto da ISO. Mas ela menciona que é uma cidade que aumenta o ritmo de entrega, né? De resultados sociais, econômicos e de sustentabilidade, né? E que responde a desafios como mudanças climáticas, rápido crescimento populacional, estabilidade política e econômica, tá? Então, o mundo aí que tá sempre mudando, né? Vulca, né? Que fala. Melhorando fundamentalmente a forma que gera envolvimento com a sociedade, aplica métodos de liderança colaborativa, trabalha em várias disciplinas e sistemas da cidade e usa informações de dados e tecnologias modernas pra oferecer melhores serviços e qualidade de vida pra aqueles que estão na cidade, né? Residentes, negócios, visitantes, né? Agora e no futuro previsível, sem desvantagem justa de terceiros ou degradação do ambiente natural. Então, aquela visão inicial, né? Ah, beleza. Cidade inteligente é tecnologia. Então, assim como acontece com o BIM, né? Na hora eu tracei esse paralelo, às vezes a gente pensa em BIM e fala, ah, beleza. BIM é a tecnologia, né? É onde a gente se amarra primeiro, né? Então, eu caí, eu cometi o mesmo erro aqui na hora de pensar nas cidades inteligentes. E eu vejo aqui que, na verdade, o objetivo é um pouco maior, né? A tecnologia é um meio pra chegar nisso. Um, dois meios, né? Tem várias outras facetas, né? E aí, até continuando um pouco essa pesquisa aqui, saindo da parte da ISO, eu encontrei um pesquisador aqui, né? Ele é PHD, o Jonathan Weichenthal. E ele foi ex-CIO de Palo Alto, né? Palo Alto, o berço do Vale do Silício, onde está a sede da Apple lá. E esse cara, ele foi o CIO da cidade, né? E ele traz aqui, ele tem algumas palestras bem legais acerca de Smart Cities, né? E ele coloca que tem, ele separou ali quatro pilares, né? Quatro principais temas motivadores para uma cidade, né? Ela embarcar nessa jornada de se tornar mais inteligente, né? E ele destaca a questão de infraestrutura, de operações urbanas, economia e engajamento cívico, tá? E ele também pontua três valores primordiais, né? Que uma Smart City busca. Então, a questão de habitabilidade, né? Com... Interessante é viver nesse lugar, né? De prosperidade econômica, tanto em termos de oportunidades qualitárias, né? E questão de inovação, competitividade. E sustentabilidade. Então, são três temas que orbitam muito ali, nesse sentido. Ele também traz algumas outras definições que eu achei bem interessantes, né? Então, que ajudam a desmanchar um pouco aquela visão inicial que eu trouxe para vocês, né? Então, uma cidade inteligente é a urbanização que usa tecnologias inovadoras para aprimorar os serviços comunitários e as oportunidades econômicas, né? Que melhora a infraestrutura da cidade, reduz custos e consumo de recursos e aumenta o engajamento cívico. Uma cidade inteligente é um sistema de sistemas, né? Os resultados de iniciativas bem-sucedidas dentro de uma estratégia de cidade inteligente não são as tecnologias associadas, mas sim o aprimoramento das experiências humanas, né? Então, eu achei... Essas frases me impactaram bastante, né? E eu acho que elas mudaram um pouco a minha forma de olhar para esse tema, tá? Aí, beleza, né? Então, já temos uma conceituação básica aqui de smart city, mas e aí, né? Como é que a gente está? Existem smart cities de fato, então, né? O que é na realidade isso? Então, eu também encontrei uma outra pesquisa aqui muito interessante da McKinsey, né? E eles fizeram um ranqueamento aqui de iniciativas de cidades inteligentes ao redor do mundo, né? Então, vocês podem ver aqui em cima o que significa cada cor, né? Então, mobilidade, segurança, utilities, né? Saúde e desenvolvimento econômico. Então, se a gente for ver aqui... Eu peguei alguns excertos aqui dos indicadores, né? Então, temos na América do Norte aqui as cidades com os maiores rankings na Europa, ali na direita também, tá? E temos vários representantes aqui na América Latina, tá? Então, como se trata de um tema muito abrangente, pode parecer que tem algumas cidades que estão muito à frente, né? Com soluções extremamente avançadas, mas você tem vários pontos que você pode atuar para tornar a cidade mais inteligente, né? E para melhorar essa conexão, de fato, dos habitantes da cidade, né? Das pessoas que fazem uso e vivem na cidade com a cidade e as políticas públicas em si, né? Então, vocês podem ver que em termos de níveis gerais aqui, se a gente encontrar São Paulo ali na América Latina, nós não estamos muito longe de outras cidades que podem parecer muito mais desenvolvidas, né? Mas olhando de uma forma bem pragmática, né? Sobre os aspectos de indicadores, que são justamente indicadores também trazidos lá pela aquela ISO que eu trouxe no começo, a gente tem uma série de políticas, né? Que já trazem isso para a gente. Também queria destacar uma outra informação que acabei encontrando aqui na pesquisa, que a gente tem uma adaptação daqueles indicadores da ISO para um ranking brasileiro, né? Então, está aqui na parte de baixo o link, vocês podem consultar, eles chamam Connected Smart Cities, eles autorizam todo ano esse ranking, né? E eles fazem isso de uma forma muito legal, né? Eles têm um relatório bem interessante que eles publicam, bem completo, né? De como eles fazem análise, eles analisam muitas cidades brasileiras, né? É uma lista bem completa lá de cidades, e eles olham elas por, primeiro, 11 categorias ali, né? São essas que estão aqui na tela, então, mobilidade, meio ambiente, urbanismo, tecnologia de inovação, saúde, por aí vai. e dentre essas principais categorias tem 70 indicadores que eles avaliam cada cidade, tá? Então, se for ver aqui, por exemplo, na parte de mobilidade, a gente está falando ali, seguindo ali na parte de cima do primeiro, né? Então, a razão de automóveis por habitante, idade média da frota de veículos, razão de ônibus para automóveis, e eles fazem isso para cada uma dessas categorias e vão ranqueando as cidades, né? A cidade vencedora do ano de 2020, aí no ranking deles, foi São Paulo, pelas iniciativas. Nos últimos, se eu não me engano, três anos não tinha sido São Paulo, né? E em segundo lugar é Florianópolis e terceiro Curitiba. E aí é bem legal, porque você pode, na parte direita ali, você clica em ver indicadores da cidade, e aí ele vai colocando um por um quais foram os resultados, né? Do que foi aferido. Então, a gente pode ver que essa aplicação, né? Desses conceitos de cidade inteligente, por mais que pareça, às vezes, que está muito longe da gente, a gente tem várias iniciativas e com pesquisas como essa aqui, vocês podem ver quais são essas iniciativas, né? E entender que isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Bom, mas como eu disse já, né? A gente não... Cidade inteligente não é só tecnologia, mas ela também depende muito de tecnologia, né? E um conceito que é extremamente importante, se ter clareza aqui, né? É o conceito de internet das coisas, tá? Trouxe aqui uma explicação bem breve, né? Mas com exemplos mais práticos de como isso pode ser aplicado para cidades inteligentes, tá? Então, a ideia da internet das coisas, né? Seria um fluxo de geração de valor, né? A partir desse fluxo de dados, digamos assim, que acontece, né? Então, a gente primeiro tem a conexão, né? Que vai permitir que os dispositivos se falem, né? Depois a gente tem a sensorização, né? Então, a gente tem que coletar essas informações de campo. Tem que haver uma comunicação efetiva entre esses sensores, né? E as centrais que vão receber esses dados. A partir desses dados, é necessário fazer um analytics, né? A partir do analytics, extrai-se o valor dos dados, né? Para tomada de decisão, para ações. E por último, colhe-se o valor humano da coisa, né? Isso é muito importante ter em mente, né? A gente está falando aqui de uso de tecnologia, mas no fim das contas, é como o professor lá diz, né? Você tem que obter, melhorar as experiências humanas a partir disso, né? Esse é o principal foco de uma cidade inteligente, tá? Não surpreende ninguém saber que o segmento de smart cities é um segmento que tem a maior tendência global de investimento em IoT. Essa pesquisa aqui é da KPMG de 2019, né? Então, o smart city apareceu em primeiro como o principal segmento investidor em IoT, antes até de indústria, né? Que também tem muito a se beneficiar com as questões de IoT. Quando a gente vai falar de indústria 4.0, né? E tudo mais. Se você for pensar também na parte de edificações, que está em terceiro lugar ali, poxa, estou falando de gestão de ativos, né? Uma operação mais inteligente, edifícios inteligentes com certificações e tudo mais. E ainda assim, smart city apareceu acima desses, né? Como a principal fonte de investimento e adoção nesse sentido. Eu vou passar um vídeo aqui agora. Pronto. Agora, Davi. Então, esse aqui é um vídeo da Promont Logicalis, né? Com uma plataforma de IoT para as cidades inteligentes deles. Eu acho que ilustra muito bem o conceito aqui. Cidades inteligentes são cidades em que eu consigo juntar a planejamento urbano com o uso intensivo de tecnologia. E elas têm um único propósito, colocar o cidadão como protagonista da cidade. Nós dividimos a nossa plataforma em camadas. Uma das camadas é a camada do meio ambiente, onde a gente consegue ver a demonstração dos lixos e bueiros conectados. Esse lixo, quando ele chega em um volume, onde a gente configura que isso é um volume cheio, ele consegue mandar um evento para essa plataforma que está se necessitando dessa coleta. A mesma coisa, o bueiro. Ambos são conectados com sensores ultrassônicos. Então, você poder gerenciar e categorizar essas limpezas geraria uma redução de gastos relevantes para a prefeitura. Outra funcionalidade da nossa camada de meio ambiente é a verificação de como está o ar, a qualidade do ar naquele ambiente. Na camada de transporte, a gente apresenta os sensores de estacionamento. Eles são colocados no asfalto para indicar o número de vagas disponíveis e utilizadas em uma determinada rua. Através de um aplicativo que se coloca no celular ou no tablet, a gente consegue, antes de sair de casa, ter a visibilidade de onde nós vamos parar, o quão fácil ou difícil está de estacionar. Além disso, esse aplicativo permite que a gente consiga fazer pagamentos de estacionamentos via aplicativo. Na parte de transporte público, nós desenvolvemos um ponto de ônibus conectado. Nós temos uma tela touchscreen nesse totem, onde a gente consegue ver as linhas de ônibus que passam naquele ponto. Então, conseguimos ver todas as linhas, conseguimos ver o itinerário de cada linha, conseguimos ver o horário dos próximos ônibus e conseguimos também interagir colocando um destino que a gente queira ir. Ele nos dá toda a rota e todas as linhas que a gente precisa pegar para chegar naquele destino. Dentro dos totens conectados, nós temos também uma solução que é uma probe de qualidade de experiência. Essa solução, ela consegue prover para as operadoras qual o nível de sinal que está sendo disseminado naquela região. Sabendo que naquela região você realmente tem um problema, você consegue dar uma resposta mais rápida para os seus usuários de que aquele sinal realmente está com problema e já está sendo tratado. Na camada de energia da nossa plataforma, nós temos lâmpadas gerenciáveis. Para a gente conseguir um pouquinho mais de inteligência nessas lâmpadas, nós conectamos ela a um sensor de luminosidade. Conforme vai escurecendo, ele vai aumentando a intensidade dessa lâmpada. Isso surge, isso faz com que a lâmpada não precise ficar 100% acesa o tempo todo. Na parte de segurança, nós temos um sensor que interpreta o ruído que acontece ao seu redor. Então, ele consegue analisar se é uma batida de carro, um tiro, uma tentativa de arrombamento. E aí, esse sensor manda da plataforma um evento. Esse evento pode ser tratado de diversas formas. Aqui, nós decidimos integrá-lo com uma câmera de videovigilância. Quando o sensor manda o evento do barulho, ela tira uma foto do local onde esse barulho aconteceu. Para uma prefeitura, o objetivo dessa plataforma é ela ter a visão de todas as soluções em um mesmo lugar. O objetivo é colocar o cidadão no centro da cidade, o foco da administração pública, provendo a esse cidadão serviços públicos com maior qualidade, mais eficientes e com custo extremamente menor. E são essas as soluções que a Promont Logicalis tem oferecido ao mercado. Muito bom. Então, eu gostei desse vídeo aqui, porque ele aterriza um pouco o conceito e mostra possibilidades mais concretas para a gente. E uma coisa que eu acho muito importante destacar também é que tem N soluções de IoT, de sensorização e de possibilidades de criação de sistemas integrados e tudo mais, mas que cada cidade acaba tendo uma necessidade diferente e precisa de uma implementação dessa tecnologia diferente. Cada cidade vive um momento diferente, padece de dificuldades diferentes. Então, nesse sentido também, eu tracei na hora um paralelo com o BIM, quando eu estava montando isso aqui, que é, poxa, como eu sempre falo, não tem uma implantação BIM de prateleira, que você pega isso aqui e beleza, faça isso que vai dar certo. Então, aqui segue a mesma lógica. Então, se a gente não tiver esse cuidado de adequar a necessidade da cidade e da população que vive nela e que usa ela, isso acaba não fazendo tanto sentido. E justamente nessa linha até, tem também daquela mesma pesquisa da KPMG, eles elencaram os principais pilares de adoção de soluções de IoT. Como é que eu garanto que a população para a qual eu estou implementando essas soluções, de fato, vai aderir ao uso delas? Então, eles elencaram aqui cinco pilares, que é o foco no usuário, soluções seguras e robustas, encorajar a igualdade digital, colaboração e cidadania, a experiência do usuário e a questão financeira, o financiamento e percepção de resultados. Então, não vou entrar aqui em cada um deles, mas você precisa também ter um plano para garantir a adoção disso. Não basta colocar essa tecnologia toda e disponibilizar se as pessoas não tiverem a bordo, não entenderem como é que funciona, não tiverem oportunidade igual de usar aquilo e participar. E indo aqui para a última parte da nossa apresentação, para também não estender muito, trouxe três vídeos de alguns estudos de caso, acho que os vídeos falam muito mais do que eu poderia ficar explicando aqui, então vou passar para vocês. Mas um é da cidade do Rio de Janeiro, que é o primeiro. Depois, na verdade, é um vídeo falando de três cidades com necessidades diferentes e implementações diferentes, em níveis diferentes de soluções de Smart Cities e IoT. E por último, é até em português de Portugal, vou ter que apurar um pouco os ouvidos, mas é sobre a cidade de Socomo, como é que eles estão implementando lá que é quase um status da arte em termos de tecnologias para a cidade inteligente. O papel do Centro de Operações na cidade do Rio de Janeiro é minimizar os problemas do dia a dia através da coordenação das ações de diversos órgãos. São 30 órgãos no mesmo lugar, olhando para a cidade ao mesmo tempo. E a nossa ferramenta de trabalho principal, portanto, é mapa. Com o Google Earth, nós conseguimos fazer uma grande base de informação geospacial. E aqui você pode ver recursos que vão atuar quando há uma normalidade na cidade. Historicamente, a cidade sofre muito com as chuvas na época do verão. Mas isso não precisa virar o caos para a cidade. A gente tem aqui um sistema de sirenes, radar, tem o monitoramento de todas as áreas de mais rígico da cidade. Uma das coisas mais importantes no momento de uma grande chuva é saber aonde estão as pessoas. Existem pessoas que precisam ter uma atenção maior, como, por exemplo, os cadeirantes. Elas estão mapeadas no sistema e você consegue dar atenção devida a essas pessoas utilizando essa tecnologia. Existe um planejamento de trânsito junto com o planejamento de guarda municipal. Os órgãos se encontram, ajustam-se as ideias, é formalizado um plano único, e esse plano único passa a ser de conhecimento do centro de operações. Com conhecimento nivelado, conseguimos antecipar eventuais problemas que possam ocorrer com aquele evento. Bem interessante aqui, esse centro integrado. Sempre naquela linha de o foco ser na população. Então, isso tem que fazer sentido para que a população tenha interações melhores com a cidade. Então, o segundo vídeo agora. A primeira fase, as cidades expandam a sua capacidade para fazer conexões de conexões de rede mais relevantes e valentáveis, eles construíram sobre o que eles têm. San Carlos, California, está usando aplicações simples móveis, junto com os sensores, para implementar soluções de parqueação inteligentes para fazer é mais fácil para as pessoas encontrar lugares de parqueação perto de onde eles acham, comer, e jogam. Os segredos inteligentes são apenas uma forma que Barcelona está reduzindo o gláculo de luzes e a frustração de trafic jams. Em a segunda fase, as cidades enhança seus serviços, eles começam a usar data que eles não têm visto antes para melhorar a maneira que os serviços são entregados através de soluções móviles-enablededas. As decisão-making aumenta, assim estão os serviços de cidades. Guayaquil City está conectando hospitais para expandir serviços médicos via telemedicine. Esse programa permite os pacientes receber tratamentos em maior hospitais, eliminando difíceis difíceis e o tempo de deslizamento. Leading cidades estão usando conectividade para transformar os serviços que eles oferecem. Primeiro, começa com criar aplicações móviles, depois serviços que são contextual, adaptáveis e predictáveis. Em Barcelona, os sensores vão proporcionar contextual informações como temperatura, humildade, motion e orientação para ajudar a cidade melhor mantém e reparar sua infraestrutura. collecting informação e usando essa informação de novo e predictivas é um desafio para as cidades. Para alcançar essa desafio, as cidades precisam de enfrentar o Internet de Tudo em três passos. Eles deveriam expandir ou expandir seus sistemas existentes como eles fizeram em San Carlos. Eles deveriam enhancer seus serviços e acelerar suas decisões e respostas como eles fizeram em Guayaquil. E eles deveriam transformar a forma que a cidade faz o negócio como eles fizeram em Riyadh. Mobility e o Internet de Tudo provide productivity gains com improvements para customer serviço. Por 2020, há um potencial de conectar 50 bilhões de pessoas, de dados, de dados, e coisas. cidades que tomem vantagem desse potencial e embracem o Internet de Tudo através de mobilidade criam uma vantagem competitiva competitiva e servem seus constituentes melhor. Essas são as cidades que turnam a informação em ação. bem interessante olhar sobre essas três óticas. Não precisa abraçar o mundo de uma vez, mas tem várias iniciativas que podem ser implementadas de forma gradual para atacar os principais problemas. e para terminar aqui o nosso último vídeo. Vou até pular um pouquinho aqui no começo. ...estentável. Estocolmo é a capital europeia que mais cresce, mas pretende ter uma pegada de carbono positiva até 2040. Foi eleita a cidade mais inteligente do mundo, principalmente no que diz respeito às inovações nas áreas do meio ambiente, tecnologia digital e qualidade de vida dos habitantes. vemos algumas soluções para as cidades do futuro. Um bairro de baixo consumo energético é um exemplo dos esforços feitos no âmbito do projeto europeu Grow Smarter. Os apartamentos públicos foram remodelados para reduzir o impacto climático. Encontramos carros elétricos e bicicletas públicas, assim como um novo sistema de gestão de resíduos. Aqui, cada tipo de saco de lixo tem a sua cor. um sensor óptico e uma balança permitem o tratamento individual dos resíduos. Precisam de feedback nos telemóveis em tempo real. Portanto, se colocarem resíduos de alimentos, um exemplo, a senhora Svensson vai receber feedback imediatamente. E obrigada contribuiu com 1,2 kg de resíduos de alimentos que vão acabar em biogás. No futuro, cada residente pode pagar de acordo com a quantidade de resíduos que colocar na lixeira inteligente. No subsolo em tubos de alta pressão, os resíduos são transportados para um aterro único, o que se traduz em menos espaço necessário e em menos manobras dos camiões do lixo. A mobilidade urbana sustentável é uma das prioridades da capital sueca que instalou recentemente sensores perto do estádio da cidade. Recolhe uma grande variedade de dados, supostamente para ajudar o município a implementar uma política de mobilidade mais eficaz. Historicamente, esperava-se um ou dois anos para obter os dados. Agora é possível obter informações recentes em apenas 15 minutos. Portanto, se foi tomada uma decisão ou algo implementado, obtém-se feedback instantâneo sobre os resultados, o que é muito bom. Para Estocolmo, reduzir as emissões também significa evitar o desperdício da energia, como o calor produzido pelos centros de processamento de dados que abundam por aqui como em qualquer outra cidade conectada. Essa empresa de armazenamento de dados alimenta-se no sistema de aquecimento urbano, tudo graças a um sistema de bombas financiado pelo projeto. Temos um data center mais ecológico. Em vez de desperdiçar o calor para o ar, recebemos dinheiro da empresa de aquecimento urbano porque eles compram o nosso calor. A rede de aquecimento urbano garante que em 2019 conseguiu aquecer 30 mil apartamentos graças ao calor recuperado do centro de processamento de dados, mas também de supermercados e até de crematórios. Temos pequenas unidades de produção espalhadas na rede de aquecimento urbano e toda a produção entra na rede e evitamos produzi-la nas nossas instalações. Desta forma, a nossa lista de produtos tem aumentado. Foram implementadas 12 destas soluções em Estocolmo e duas outras em Barcelona e em Colónia. A festa de encerramento do projeto GrowSmarter teve lugar na capital sueca. Vou até parar aqui, mas dá para ver outras implementações um pouco mais avançadas. Pessoalmente, eu não conhecia essa do reaproveitamento do calor dos data centers, mas numa cidade fria como deve ser lá, parece uma ideia sensacional. Então, realmente, o uso de aplicação dessas ideias e da tecnologia, mas com o bem da população em mente. Eu acho que essa é a principal mensagem que ficou para mim aqui de toda essa pesquisa e que, principalmente, eu queria passar para vocês. Já estou até com o tempo explorado aqui um pouquinho, mas queria agradecer a todos e espero que a apresentação tenha agregado e trazido mais conhecimento sobre o assunto. Perfeito, Diego, muito obrigada. Acho que você conseguiu deixar bem claro, abrindo o evento, deixando bem claro sobre esse conceito de cidades inteligentes. Então, agradeço a sua apresentação.